E com esportes Neymar se despediu de seu amigo no domingo de manhã Neymar usou suas redes sociais para se despedir de seu companheiro de equipe Lionel Messi, neste domingo, depois que PSG confirma que o argentino deixará clube no final da temporada atual nas duas últimas temporadas. Messi se juntou a Neymar e Mbappé no PSG em busca do tão aguardado título da Liga dos Campeões. No entanto, trio não pôde passar as oitavas pontos o suficiente para o fã francês levar pé do atacante, que sai do clube no final desta temporada. Esta é a segunda vez que Neymar e Messi dividiram o vestiário ponto temporada 201.415, além de dois títulos de campeonato espanhol.